Boa tarde, hoje é quarta-feira dia 15 de setembro e nós estamos em mais uma edição do programa Conecta pela TVA, pelas nossas redes sociais e também você pode acompanhar no nosso canal no YouTube Assembleia SC. Aqui comigo o jornalista Marcelo Espinosa da agência L. Boa tarde Marcelo. Boa tarde Suelen. Hoje nós tivemos reunião de duas comissões no período da manhã, foi a Comissão de Finanças e Tributação que tratou, apreciou alguns projetos e outra reunião que foi da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa presidida pelo deputado estadual Neudi Sareta. Na reunião da Comissão de Finanças e Tributação a gente teve um projeto que digamos assim mais importante, mais relevante na pauta de hoje que trata, que é do deputado Ismael dos Santos, é isso né? Isso, é uma proposta Suelen que pretende fazer com que haja um treinamento para professores, educadores, pessoas que trabalham em creches, em escolas de ensino infantil, para que essas pessoas recebam um treinamento de primeiros socorros. Para quê? Para atender crianças, alunos, que eventualmente sofram algum tipo de acidente, de repente engasga ou um afogamento ou uma queda brusca antes de que chegue a equipe médica para o atendimento, que esses profissionais tenham uma noção dos primeiros socorros para prestar um primeiro atendimento a esses alunos. Esse projeto é um projeto que ainda tem que tramitar em outras comissões, vai agora para a Comissão de Educação. É um projeto que inclusive, segundo a relatora deputada Marlene Fengler, encontra respaldo na legislação federal, portanto vai avançar aqui na Assembleia. A próxima comissão a analisá-lo é a Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Bom, Marcelo, daqui a pouco a gente volta a falar das comissões, da Comissão de Finanças e Tributação, mas também da Comissão de Saúde, que foi realizada na Maiane de hoje. Mas antes, nós estamos recebendo aqui, na frente do plenário da Assembleia, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, ao vivo, o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Nilson Berlanda. Boa tarde, deputado Nilson. Hoje pela manhã, o senhor participou de uma reunião com representantes de uma província chinesa e entre os assuntos discutidos, a questão da parceria com Santa Catarina, que é muito forte, nós sabemos, mas também falar um pouco sobre a situação da Covid-19. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. É, foi muito legal, né, eu percebi que grandes lideranças daquela província de Renan, na China, existia uma grande curiosidade por parte deles de saber como que Santa Catarina está tratando esse problema do Covid, o problema econômico das empresas e, principalmente, o problema da doença. E aí tivemos a oportunidade de interagir com aquelas lideranças, naquele momento, ficamos por uma hora, uma hora e quarenta e cinco minutos, trocando ideias. É claro que é extremamente difícil, né, o mandarim, mas eles traduziam de lá para cá e traduziam também o que a gente falava daqui para lá. Enfim, tem muita coisa que é semelhante com Santa Catarina. Por exemplo, o tratamento. Claro que a vacina está um pouco mais avançada lá na China do que está aqui em Santa Catarina, um pouquinho mais. Mas a maneira que eles estão tratando a vacina na China, lá especificamente nessa província, é muito parecido, concentrando as pessoas em estádios de futebol, em ginásios de esporte. É o que a gente tem feito aqui em Santa Catarina. E também não dando prioridade, fazendo da forma que a gente está fazendo aqui, de idade, né, da idade do mais velho para o mais novo. Lá também foi questionado e eu questionei a questão, por exemplo, de quem já aplicou a segunda dose. Como é que está? Falaram que estão fazendo experiência com um grupo de chineses e que mil e trezentas pessoas daquela província contaminaram assim mesmo com a segunda dose. Mas que das mil e trezentas pessoas, ninguém, felizmente, faleceu. Ninguém desapareceu. Então, isso serve um exemplo para Santa Catarina. Entre outras ações, por exemplo, como tratar do comércio, da indústria, que tivemos a oportunidade de trocar essas informações com eles. Essas questões econômicas são importantes. A Covid hoje chama as atenções, mas a questão econômica é importante, até porque a China é um parceiro importante no mercado catarinense, né, deputado? Com certeza. Eu tive a oportunidade também de fazer algumas perguntas para eles. Por exemplo, perguntei para eles por que que depois da pandemia o frete de um navio, já que Santa Catarina importa muito, o país importa muito da China, mas o frete aumentou tanto. Pagavam uns dois mil dólares de um container da China para o Brasil. Hoje está em torno de 11 mil dólares. Eu sou, inclusive, um importador da China, que trago produtos para o meu estabelecimento e que está insuportável. Tem produto, por exemplo, se você importar a mala da China para o Brasil, o frete custa mais do que o produto. E aí eles me responderam que esse assunto específico, nós tínhamos que tratar com a área adequada. Eles não quiseram declarar o porquê desse aumento do frete. Mas veja bem, o tratamento da indústria e do comércio, lá, especificamente nessa província de Renan, eles trataram mais com atenção do que ajuda financeira. Ou seja, aqui no Brasil, o governo do Estado fez e fez muito bem feito. A LESC, os 40 parlamentares fizeram. Aqui nós votamos inúmeros planos de parcelamento de ICMS, de parcelamento de água, de luz, enfim, incentivando o empresário a continuar naquele momento do fechamento das lojas, do estabelecimento, da indústria. E lá eles participaram mais ajudando em ideias, em consultorias, em orientação como passar por esse momento difícil. E também houve um aporte financeiro, mas bem menos significativo do que nós fizemos aqui em Santa Catarina. E Santa Catarina se parece muito com essa província. Tanto é que a troca de informações, ela vem ocorrendo desde 2002 com esse local. Então foi muito, muito interessante essa troca de informações. E isso deveria ser presencial, claro que infelizmente não pode ser feito. E que o líder maior, me foge o nome dele agora, é que imediatamente, passando esse problema que nós estamos convivendo agora, ele vai promover um encontro, o chinês vindo para Santa Catarina, e nós lideranças e a representação da Assembleia. E quando eu falo Assembleia, é em nome do presidente, em nome dos 40 parlamentares, também trocarmos informação muito importante com a China. Deputado Nilson Berlanda, vice-presidente da Assembleia Legislativa, faltam sete minutinhos para começar a sessão ordinária. Agradecemos a sua presença. Volte ao programa Conecta sempre que desejar, deputado. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos lá, vamos lá. Vamos trocar informação China e Santa Catarina para o bem de Santa Catarina. Tá certo. Boa tarde, deputado. Lembrando que essa província é uma das mais populosas da China, cerca de 100 milhões de habitantes, é isso, né, Marcelo? Província de Renan. E hoje pela manhã, como a gente comentou um pouquinho mais cedo, nós tivemos a Comissão de Saúde. Os parlamentares apreciaram propostas, projetos, enfim, discussões relacionadas à saúde aqui na Comissão da Assembleia Legislativa. E uma questão que foi tratada foi a questão da conscientização sobre a trombofilia. É isso, né, Marcelo? Isso, ela é uma proposta do deputado Márcio Machado, do PL. Ele quer criar uma semana de conscientização sobre a trombofilia em Santa Catarina. O que é a trombofilia? É uma condição que faz com que a pessoa tenha mais facilidade de desenvolver coágulos. E que, por sua vez, desencadeia doenças graves, como AVC, como a própria trombose, enfim, outras situações que realmente são complicadas para a saúde. Essa semana seria celebrada sempre na terceira semana de janeiro. E é uma iniciativa que já está em fase terminal, ou seja, foi aprovada agora na Comissão de Saúde e vai para a comissão, aliás, vai para a votação já em plenário, já está pronto para ser votada em plenário. Marcelo, ainda durante a Comissão de Saúde, a gente teve uma proposta, eu acho que do deputado estadual Felipe Estevam, que também foi analisada, que é uma espécie de selo de empresa amiga da criança, é isso, né? É, para reconhecer iniciativas da iniciativa privada que valorizem os direitos da criança. São empresas não só privadas, empresas públicas também, que desenvolvem e divulgam campanhas de arrecadação de verba, de material, de equipamentos materiais para auxiliar, principalmente no tratamento do câncer infanto-juvenil. É um projeto que pretende reconhecer as empresas, sejam elas públicas ou privadas, que desenvolvem essas iniciativas. O projeto agora vai para a comissão, vai para a análise da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente. E a gente dá uma paradinha nos projetos que foram analisados nesta manhã no Parlamento Estadual, porque a gente também está recebendo aqui, na galeria do plenário da Assembleia Legislativa, o Lucas Diniz, que trabalha aqui com a equipe de redes sociais da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Lucas. Quais são as novidades? Oi, oi, Suelen. Oi, Marcelo. Olá a vocês que nos acompanham. Então, o nosso quadro deputado na rede de hoje fica com o deputado Fernando Krelin. O deputado Fernando Krelin celebra nas redes sociais dele uma conquista, que é a volta dos Joguinhos Abertos e a Olesc. Então, ele celebra que é a volta dos Joguinhos Abertos e a Olesc, que é como uma alternativa para amenizar, uma alternativa pelo cancelamento de muitos jogos, de competições importantes que tiveram em Santa Catarina. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, saber sobre o que ele fala, é só seguir ele no Instagram dele. É arrobafernando.krelin, Krelin com dois L's. Já o nosso destaque vai para a aprovação do retorno presencial, exclusivamente presencial, das sessões de terças e quartas. Já nas quintas-feiras, o retorno vai continuar no sistema híbrido. Pode ser feito tanto presencialmente quanto remotamente. E já no caso das comissões, cada comissão vai decidir por conta qual vai ser o sistema, se vai ser presencial ou híbrido, ou remoto. Mas se você quiser saber um pouco mais, é só nos seguir nas redes sociais, arroba Assembleia SC. É isso aí. De forma mista, inicial, alguns deputados mais na casa, outros deputados via online. Mas agora a gente percebe que com o andamento da vacinação, a maioria dos parlamentares já tomaram a segunda dose. Então, eles começam a tentar manter as discussões, enfim, o ritmo mais presencial. Isso. Inclusive, é importante a gente destacar, Suelen, que essa decisão de retornar a algumas sessões, as sessões de terça e de quarta, 100% presencial, foi uma decisão tomada em conjunto. Os 40 deputados foram consultados no começo deste mês e, por maioria, entenderam que havia condições seguras, do ponto de vista sanitário, de voltar com as sessões presenciais. Porque, na realidade, o que acontecia muitas vezes é que um deputado ia participar da sessão e, por algum problema técnico, alguma situação, caiu o sinal da internet ou faltou o sinal da internet, tinha prejudicado a sua participação. E, no caso de terças e quartas, a gente ressalta, são os dias, digamos assim, que tem a maior quantidade de projetos para votação. Porque, logicamente, na terça e na quarta, a gente tem aquelas duas comissões que são as mais importantes, CCJ e Finanças. Acaba que, no período da tarde, quando possível, essas propostas já são analisadas. A sessão de quinta acaba ficando, digamos assim, com o rescaldo de terça e quarta, né, Marcelo? Tem muita votação de redação final na quinta-feira, mais algumas manifestações dos deputados. E essa sessão de quinta-feira, que acontece pela manhã, essa continua nesse formato híbrido, né? O deputado pode optar por estar no plenário presencialmente ou participar por meio de videoconferência. As sessões de terça e quarta, exclusivamente presencial. Se, eventualmente, o deputado não estiver aqui, ele vai ter que justificar a presença. Entendemos. Ô, Marcelo, falando em sessão, a gente teve uma proposta que, inclusive, deu uma repercutida na manhã de hoje, na imprensa, que é a questão do conteúdo de mulheres na história, né? De mulheres do campo e da cidade de Santa Catarina, nas aulas de história do ensino estadual. É uma proposta da deputada Luciane Carminati, né? Ela subscreve, ela é a primeira que assina o projeto, mas, na realidade, o projeto é da bancada feminina. Das deputadas que integram a bancada feminina. Esse projeto foi aprovado ontem, na sessão ordinária. Hoje vai a votação à redação final, que é aquela coisa proforme, né? Aquela formalidade para mandar o projeto para análise do governador. E o objetivo das deputadas é fazer com que haja um conteúdo transversal, ou seja, não é uma alteração no currículo. Do que já tem, é um extra, né? Até porque isso poderia ter problemas com a legislação. É uma atividade complementar, que as escolas podem utilizar, escolas públicas e privadas, com o intuito de ensinar a história das mulheres da cidade, do campo. O intuito é valorizar a trajetória de mulheres que, muitas vezes, são desconhecidas, né? Aqui da realidade das escolas. Antonieta de Barros talvez seja um exemplo, como a própria deputada Luciana Carminati citou. Nós aqui conhecemos, porque temos um auditório com o nome dela, nós temos, por exemplo, um programa Antonieta de Barros, várias outras iniciativas. Mas tem mulheres como Zilda Armes, por exemplo, né? Zilda Armes e várias outras mulheres catarinenses que precisam ter essa sua história contada. Houve votos contrários, os deputados contrários, no caso da deputada Ana Campagnolo, por exemplo, ela já havia se manifestado sobre isso na Comissão de Educação. Ela entende que não deveria ser apenas a história de mulheres, deveria ser a história de homens e mulheres, de pessoas em geral. Porque, segundo a deputada, há homens importantes na trajetória histórica de Santa Catarina. Ela citou o caso de Lauro Miller, de Vitor Boatê e de outros tantos, Vitor Meirelles, perdão, José Boatê, cuja trajetória é desconhecida para muitos estudantes. Dão nome a cidades, dão nome a prédios públicos, avenidas, mas as pessoas não sabem quem são. Essa foi a argumentação da deputada Ana Campagnolo. No entanto, o projeto acabou sendo aprovado como esse conteúdo transversal, um conteúdo complementar, específico, sobre história das mulheres do campo e da cidade de Santa Catarina. Ainda na sessão plenária de hoje, que está começando daqui a pouquinho, a gente encerra o Conecta, já vai ao vivo aqui acompanhar, vai ter a análise, a apreciação do projeto que prevê a adaptação de brinquedos para crianças portadoras de necessidades especiais. A gente já falou desse projeto aqui, mas é porque ele tinha sido aprovado em uma comissão. Agora ele vai para o plenário, né, Marcelo? Agora vai para a votação em plenário, proposta do deputado Ricardo Alba, do PSL, para fazer com que os playgrounds, os locais onde há brinquedos para as crianças, sejam locais públicos ou privados, que além dos brinquedos tradicionais, escorregador, gangorra, enfim, vários outros, tantos, esses são da minha época, não sei se ainda existem. Ainda tem, ainda tem carrosselzinho, gangorra, ainda tem. Às vezes mudou, né? Não, ainda tem. Mas que haja brinquedos adaptados para crianças com deficiência, que eventualmente não podem, por várias questões. Cadeirinha, né, enfim, não consegue acessar um balanço, não consegue acessar a altura de um pneu, aqueles, né, pneus sobrepostos. E é, na realidade, mais uma iniciativa no intuito de ampliar a inclusão das pessoas com deficiência. O Brasil é um país que tem muito, que se orgulhe a respeito disso, basta ver a nossa campanha. Tem uma legislação forte nisso, né? A legislação e a campanha que tivemos nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, né? Sim, melhor campanha da história. Muitas medalhas, né? Sétimo lugar. Então, é mais uma iniciativa nesse sentido de tentar ampliar agora, específico para crianças, para o público infantil, a inclusão dessas crianças por meio de brinquedos adaptados. Esse é um dos projetos que nós teremos em votação daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho também deve ser analisada uma proposta do deputado estadual Felipe Estevam, que fala sobre a conscientização, o aviso, o alerta para a comunidade em geral dos períodos de defeso. Falar em defeso para quem é do litoral é até uma palavra bastante familiar, assim, eu entendo o defeso porque, né, sou do litoral, sou daqui da região da Grande Florianópolis. Mas, para quem vem do oeste ou vem de outras regiões, chegar aqui em Santa Catarina e entender que, por exemplo, não tem tainha, porque é época do defeso, às vezes é estranho, né? As pessoas não entendem. Então, tem aí uma parcela até de educação nesse projeto, né, Marcelo? E é algo que faz parte da tradição de todo o litoral catarinense, né, nada como você valorizar isso aí que faz parte. O defeso é um momento em que é tão irrelevante quanto o momento da pesca, propriamente dito. Isso. Que o pescador sabe que tem que respeitar para poder ter o que pescar. Para poder ter as ovinhas, enfim, né, depois da maçã. Tem um outro projeto também, Suelen, do deputado G.C. Lopes, que cria o mês Maio Laranja, que é um mês que será voltado ao combate, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em Santa Catarina. Esse mês seria, mês de maio, né, como o próprio nome diz, para desenvolvimento de ações, para alertar para esse problema que, infelizmente, ainda existe e é grave, muito grave. A gente também tem aqui o resultado da reunião da comissão mista de planos, do plano de cargos e salários para policiais, militares e bombeiros em Santa Catarina. Foi eleita o colegiado, né, foi eleito o grupo que vai coordenar, que vai ouvir, que vai debater essa questão desse plano para os bombeiros e para a polícia militar. O presidente é o deputado Sargento Lima, do PL, e a vice-presidente é a deputada Luciane Carminati, do PT. Marcelo, eles devem se reunir já na próxima semana, né, daí sim, dando início aos trabalhos, né? Já está marcada para a próxima terça-feira, dia 21 de setembro, às 5h30 da tarde, uma reunião dessa comissão mista, para dar mais um passo no sentido de elaborar uma proposta, um anteprojeto de plano, de um novo plano de cargos e salários para os policiais e bombeiros militares. Há exemplo do que aconteceu recentemente com os professores, com o magistério estadual. Sim, do magistério. O magistério estadual, a comissão mista, concluiu seus trabalhos na semana passada, já apresentou as suas sugestões ao executivo, o executivo ficou de mandar o projeto e a comissão mista dos policiais e bombeiros militares deve ir por esse mesmo caminho. Lembrando que essa comissão funciona por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. E essa comissão não tem nada a ver com aquela questão de um projeto que nós temos aqui na Assembleia que trata do reajuste dos bombeiros e dos policiais militares e dos servidores civis da segurança pública. Na verdade, aconteceu exatamente a mesma coisa com o magistério estadual. A gente tinha um projeto de aumento do salário base para 5 mil reais, de forma resumida, e a gente tinha a comissão mista que estava analisando juntamente esse projeto de um lado, a comissão de outro, analisando a questão da carreira. O mesmo está acontecendo com esse setor da sociedade, que são os policiais, que tem um projeto aqui que vai começar a tramitar e tem a comissão mista que vai começar a discutir a carreira, né Marcelo? Isso, esse projeto é um projeto de autoria do poder executivo, do governo, é um projeto que dá reajustes a partir do ano que vem, em duas etapas, janeiro de 2022 e julho de 2022, para policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e peritos do IGP, o corpo, aliás, os servidores do IGP, Instituto Geral de Perícias. Só que isso é algo a parte dessa comissão mista. Lembrando que, como a Suelen disse, esse projeto está tramitando, mas existem aí algumas tentativas de apresentação de emendas para mudar a forma como vai ser considerado, vai concedido esse reajuste, principalmente para os policiais militares, e essa é uma situação que ainda não há um consenso. Diferentemente do piso do magistério, que foi meio que rápida a tramitação, havia um consenso. Essa questão do reajuste salarial para os policiais militares e bombeiros militares, principalmente, ainda está em discussão, porque ainda não há um consenso. E é bem importante isso que o Marcelo falou. Por exemplo, o relatório da comissão mista do magistério, presidida a comissão pela deputada Luciane, vice-presidente e relator, o deputado doutor Vicente Caro Prezo, o relatório foi discutido, foi debatido com as entidades, sindicato e os próprios representantes da comissão de educação do estado, o relatório foi produzido, ele é encaminhado ao governo do estado e a partir dali ele pode voltar na íntegra ou não. De repente, lá no governo do estado, eles cortem ou reduzam ou aumentem algum ponto desse relatório. Então, não é a assembleia que define no final, ela encaminha uma sugestão, um relatório com base nas informações coletadas e a partir daí sim o executivo pode optar por aprovar aquele relatório e mandar um projeto para criar um plano de carreira ou até alterar o relatório, né Marcelo? Até porque a competência é exclusiva do governo do estado. Só o governador pode apresentar projetos de lei que tratem de alteração de salário, de planos de carreiras. A assembleia pode provocar discussão, como fez a comissão mista do magistério e está fazendo agora a comissão mista que vai tratar dos policiais militares e dos bombeiros militares. Assembleia pode e deve até fazer essa discussão, mas a competência de propor, de apresentar o projeto é exclusiva do executivo, do governador. Se vier o projeto, quando vier, evidentemente que os deputados podem fazer emendas, discutir melhor o projeto, mas com certeza no final, a palavra final é do executivo. Gente, então me lembrando aqui só bem rapidinho, eu falei portador de necessidade especial, na verdade esse termo não se usa mais, é pessoa com deficiência ou criança com deficiência no caso dos parques. É que antigamente se usava esse termo, eu acabei associando. Os termos foram mudando muito com o passar do tempo. E é pessoa com deficiência ou criança com deficiência. A gente vai ter a sessão, mas depois da sessão ainda tem uma comissão no dia de hoje. A comissão de turismo deve se reunir por volta das 5 horas da tarde aqui na Assembleia Legislativa. Eles vão analisar requerimentos, né Marcelo? Tem um pedido da deputada Paulinha para se criar um seminário, aliás, para se realizar um seminário sobre boas práticas de políticas públicas para a causa animal. Esse é um assunto que é frequentemente discutido aqui na Assembleia. Deputada Paulinha quer realizar um seminário a respeito disso. E também haverá a apresentação de um projeto chamado Pegada Ambiental, que é desenvolvido por servidores da Assembleia Legislativa. As entidades que representam os servidores, associação de funcionários, sindicatos dos servidores, vão participar da apresentação desse projeto Pegada Ambiental, com o intuito aí de trabalhar muito a questão da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente. Não só nas dependências da Assembleia Legislativa, mas que os servidores levem isso para suas casas. Marcelo falou aqui na questão das Olimpíadas, né, da Paralimpíada. A Assembleia Legislativa homenageou atletas que ganharam, que participaram de eventos internacionais e também para-atletas, né, pessoas com deficiência. A gente tem, eu acho que uma entrevista do presidente Mauro de Nadal. Vamos só rodar um trechinho. Foi uma sessão bem bacana, um evento bacana aí com a presença dessas pessoas, né, que representaram tão bem o país e também o estado de Santa Catarina. Vamos ouvi-lo. A gente sabe do sacrifício, do esforço que cada atleta dedica para tentar buscar a excelência dentro daquele esporte o qual ele representa. Então, estar nesse momento, em nome do Parlamento catarinense, parabenizando todos esses atletas, é algo, primeiramente, de orgulho para nós parlamentares, mas de uma imensa alegria, porque é um mínimo de um reconhecimento a essas pessoas que, para nós, são muito valiosas. Marcelo, foram mais de 40 atletas que foram homenageados aqui, né, na Assembleia Legislativa, reconhecendo aí essas medalhas, esse esforço, né, ainda mais num ano de pandemia, enfrentar todo esse processo em meio a treinamentos, em meio a ansiedade, para poder chegar lá e fazer bonito, né? Nós tivemos homenagem para atletas olímpicos, que participaram dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Tivemos também homenagem para para-atletas, que são os atletas que participaram das Paralimpíadas, e também atletas do Sub-20, que disputaram o campeonato de atletismo, que foi realizado no Peru, no mês de julho. A nossa reportagem conversou com alguns desses atletas, e você confere agora como eles se manifestaram a respeito dessa homenagem. É difícil, é difícil se manter atleta, por conta de que muitas vezes a gente não recebe pelo que a gente faz, né, pelo que a gente treina, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, porém, é o que a gente ama fazer, né, então, se é o que a gente gosta, nenhuma dificuldade, dificuldade não é nada. Ter o meu estado, né, próximo da minha cidade, nos homenageando, isso é excelente para mim, e acho que para todos os outros atletas que estão aqui, e também querem chegar numa Olimpíada. Estar recebendo esse retorno, ele é muito importante, porque, particularmente para mim, mostra que todo o esforço, toda a dedicação que a gente tem e deixa dentro das quadras, está sendo um reconhecimento, então é muito importante esse modo, esse reconhecimento para a gente que é para atleta. Merecido o reconhecimento que a Assembleia Legislativa fez a esses atletas e para atletas. Gostaria de dar uma dica para vocês, está iniciando uma produção aqui na Diretoria de Comunicação Social, e a TVA e a Agência L, setor ali do Marcelo Espinosa, já colocaram à disposição o programa Na Estrada. A primeira edição é com o deputado estadual Márcio Machado. O programa mostra o trabalho do parlamentar, do deputado, além do parlamento catarinense. Ele tem toda uma rotina aqui dentro do plenário, das comissões, no gabinete, nas audiências, mas também tem um trabalho extra, que acontece lá na base, que a gente chama, né, Marcelo? E é isso que essas reportagens e esse especial está mostrando para vocês. Um trabalho que vai repercutir bastante, uma vez que as pessoas, às vezes, não têm noção do que acontece depois do parlamento, né? É uma forma até de mostrar, Suelen, né, que existe um equívoco muito grande entre as pessoas em geral, de que elas acreditam que o expediente do deputado acontece só dentro da Assembleia, ou seja, que ele é eleito que ele tem que ficar 24 horas dentro da Assembleia. Mas não é bem assim. A importância de você ir às bases, de você ouvir as reivindicações da população, das entidades, das instituições, dos prefeitos, dos vereadores, faz parte também do trabalho dos deputados. E é isso que vai ser mostrado nessa série que começou essa semana e que certamente terá outros parlamentares aí pela frente. Você acompanha a série na Agência L, site alesc.sc.gov.br, e também no nosso canal do YouTube, Assembleia SC. Amanhã, mais informações aqui no Conecta, pela manhã de quinta-feira. Até mais!